CIDADE NO BRASIL 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 Eu terei você, sempre ao meu lado, mas é melhor querer e depois perder, que nunca ter amado, esteja onde estiver. Eu terei você, sempre ao meu lado, mas é melhor querer e depois perder, que nunca ter amado, esteja onde estiver. Eu terei você, sempre ao meu lado, mas é melhor querer e depois perder, que nunca ter amado, esteja onde estiver. Eu terei você, sempre ao meu lado, mas é melhor querer, que nunca ter amado. Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada. Já não existe esperança, do amor que morreu. A solidão, a amargura, dispense mais nada. Vou amargura, vou amargura, vou amargura, a sorte que a vida me deu. O meu primeiro amor ao despedir, disse-me o triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama, e minha vida está chegando ao fim. É uma lágrima, eu vi rolar, uma lágrima e nada mais. Mas eu sei, não esquecerá. Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar, se o meu primeiro amor não retornar. Era um rapaz, olhos claros bem azuis. Andava só, uma gaita em sua mão. Ouça, uma linda canção, olhos tristes no chão, e caminha sozinho. Ouça, clava ele a tocar, todas tristes no ar. É assim que pede amor. Toca, toca, toca só pra mim. Toca, 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 toca. O ar. Toca, 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 ici ti pode apagar, etc. Ouça, 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 ouça,양oleita epanorama. Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti Alguém me disse Que tu andas Conheço bem Pouco me importa Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes E que tu mudes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vais Se vais beijar Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar E que tu mudes de paixão Sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver Pensando Em ti Somente Viver Ser me amando Ser só teu Eternamente Este é o meu O maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Num longo Um longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver Te amando Ser só teu Até o fim Devolvi O corpo E a medalha De ouro E tudo Que ele Me presentiu Devolvi Devolvi Tuas Cartas Amorosas E as Juras Mentirosas Com que ele Me enganou Devolvi 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 Aliança E também Seu retrato Para não Ver seu sorriso No silêncio No silêncio Do meu quarto Nada Eu quis guardar Como lembrança Para não aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não Pude Devolver A saudade Cruciante Que amargura O meu Viver Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer Alguém na vida Só para fazer Sofrer Por isso Nunca vai poder Transar Comigo Não quero Papo Contigo Deus me livre De você Conheço Muitos Que você Já namorou E depois Abandonou Somente Por maldade Os coitadinhos Hoje vivem Lamentando Dias e noites Chorando Pois ficaram Na saudade More comigo O negócio é diferente Eu sei que você Não é gente Por isso Estou prevenido Se depender Do meu amor E meu carinho Você vai morrer Sozinha E jamais vai ter marido Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer Alguém na vida Só para fazer Sofrer Por isso Nunca vai poder Transar Comigo Não quero Papo Contigo Deus me livre De você Perdi você Porque não julguei Que o nosso amor Não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem durou de bom Nem me esquecer Para não mais chorar Já pediu seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Do seu olhar Eu grito seu amor Eu grito seu nome chorando A minha noite é fria A minha noite é fria Sem alegria Lembro com muita saudade Da cidade daquele baile Eu era rapaz Eu era rapaz Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lampreta Aquele bruto bonito Eu ia me abraçar Quando a orquestra tocava Eu lhe apertava e olhava Seu busto Dentro do corpete Querendo pular Eu sou do seu uso Alan Caster E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Um homem terrível Só pra me guardar E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro curvas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lampreta Aquele corpo bonito E a minha abraçar Parei por um instante E pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas dessa hora Ela pensa em mim Eu sei Saudades como eu Deve sentir O seu lenço Tão molhado Na partida E o trem que se partia Tão veloz Mesmo assim Ainda ouvi a sua voz Não esqueça Essa que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe E muita gente Tem mas não lhe dá valor E outros não tem E hoje chora o seu amor Pois eu nunca Vou cansar de agradecer Existem tantas mães Existem tantas mães Chorando desprezada Fizeram tanto, tanto E não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe A quero tanto Que sem ela Não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Meu domingo Alegre vai ser Pois pretendo Sair com você Ye, ye, ye Que dia feliz Irmãos, nada Vamos andar Muitos beijos Iremos trocar Ye, ye, ye Que dia feliz Ha, ha, ha Hoje é meu dia Eu vou perder 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 O seu amor Para ser 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 Feliz A seu lado Oh, oh Ah Que dia feliz O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Hoje eu tenho certeza Foi tudo mentira Até o lugar que nasceu Você quis esconder pra mim Sua carinha de santa Compre Uma passagem Uma passagem só de ida Não quero adeus Sem despedida Sem despedida Sem despedida Feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Eu vivia sozinho Alegria Ainda fui em férias parcial Tornar Na realidade Um sonho Jamais eu poderia imaginar E explicar E explicar o que me aconteceu E explicar o que me aconteceu O piso me flechou Sem eu sentir Perdida Perdidamente Perdidamente Eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor Que lá deixei Se nada mudar No ano que vem Ainda vou voltar Pra ver meu bem Ainda vou voltar Pra ver meu bem Sorria 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 Da infelicidade Que você procurou Sorria 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 Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria 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 Eu sempre lhe dizia Que em rigor Digo Morre melhor Chorar Pra que Chorar Chorar Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Querida Evita O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Mas sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Você tá agora Você tá agora Lúcio Tá bem Me dizeram que ela foi vista com outro Lúcos com fredo pela cidade a brotar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Esclareça por favor Daí a pouco Eu mesmo ouvi o cuscão E os dois juntos Se desmanchando de amor Busco o fredo Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busco o fredo Toma o seu rumo maldito Meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar Ela espera e não Que se espera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar O fim de mês Ela olha a vez De rever os parentes Ela vai levando as mãos Milhões de presentes Num instante Se torna mocinha Do interior Num alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber Como é Como é Que está a sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida Que traz Que trabalha Como secretária Da feira do cais Que trabalha Como secretária Da feira do cais Todo dia A gente ama Mas você Não quer Deixar nascer O fruto Desse amor Não entende Que é preciso Ter alguém Em nossa vida Seja como for Você diz Que me adora Que tudo Nessa vida Sou eu Então eu quero Ver você Esperando O filho Meu Então eu quero Ver você Esperando O filho Meu Pare de tomar A pílula Pare de tomar A pílula Pare de tomar A pílula Porque Ela não Deixa Nosso filho Nascer Pare de tomar A pílula Pare de tomar A pílula Pare de tomar A pílula Porque Ela não Deixa Nosso filho Nascer Pare de tomar A pílula Pare de tomar Pare de tomar A pílula Pare de tomar A pílula Pare de tomar A pílula Isso é bom Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser A não ser Gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade De amor Por você Não se vá Eu já não posso Suportar Essa minha vida De amadura Não se vá Estou partindo Porque sei Que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme É o culpado Dessa minha Desventura Não se vá Nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Que eu vai Doar Não se vá Não me abandone Por favor Pois sem você Vou ficar louco É o ciúme Que está Nos separando Pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê uma Com muito amor E nova vida Vamos começar Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas De casos De amor Garçom No bar Todo mundo É igual Meu caso É mais um É banal Mas preste Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu É de amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Meu coração Meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tomar todas Vou me enfriagar Se eu pegar o sono As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar A vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas brigas São coisas passageiras Se te agarro Com outro Te mato Te mando Algumas cores E depois Escavo Se te agarro Se te agarro Com outro Te mato Te mando Algumas cores E depois Escavo Dizem que eu estou Depois Se te agarro Se te agarro Se te agarro Do que você Do que você Do que você Me fez Quem bate Esquece Quem apanha A letra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer Do que você me fez Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Você sofrendo De me despedir Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito E adeus Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mais eternos namorados Flores lindas que eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida, mil vezes querida Deus é na terra nascida A namorada que sonhei Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais bom e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente desfolia minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho um fim Não tem desespero não Você me se nominou de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom Você vai ver no vitro Dentro de um quarto em minha frente Vejo um vulto diferente Não posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque eu volto na verdade Chega a me surpreender E por que trate Uma cortina transparente Sobre luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste Com uma íntima e elegante O seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Ela se curva Sobre a cama lentamente E desprende Seguramente Ela faz cena de amor Num desespero Trataram com amor E as pessoas se fecharam Eu sou rebelde Eu sou rebelde Porque sempre sem razão Me negaram Me negaram tudo aquilo E me deram com somente Em convenção Eu queria ser Eu queria ser E cantar E sorrir E sentir E sentir Só o amor Eu ainda era menina Quando li aquele anúncio No jornal Usei o meu melhor vestido E nos sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária De você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa-se de moça Boa aparência Para ser secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa-se de moça Boa aparência Para ser secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa-se de moça Boa aparência Para ser secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Você entrou no meu mundo E pensou que era dona da situação Esqueceu que no amor Ganha sempre quem fala com o coração Você deixou seu passado Fechar o caminho Que iria se abrir Ai, que pena Você percebeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou o velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ai, que pena Pena de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso sonho sumindo Ai, que pena Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena Pena da pena Que você me dá É Meu amor Que pena Que pena Você tem dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olha bem pra mim E me diz em ti Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando passava Mas quando passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim A tela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela O mundo eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Aquela menina Em sua cadeia De rodas Tudo eu daria Pra ver novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeia Tranquei a vida Nesse apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte, a morte E a ausência de alguém Se saio às ruas Passo pela vida Numa calçada Numa esquina Ou num bar Misturo a dor Com a multidão perdida Pra me esconder E não mais me encontrar No toca-fita No toca-fita do meu carro Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais De um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo O vento que te possui E essa água que banha Você Sozinho eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar Que eu tento esconder Que sofrer não é direito E vim fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver Iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Lembrará Que seu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Sem você Não me verei Volte logo Não suporto Esta distância De você Sem você Não me verei Todo o amor Deste mundo Pra você Eu entreguei Por isso Peço que escreva Uma carta Por favor Meu coração Está pedindo Volte logo Volte logo Meu amor Sem você Não me verei Todo o amor Deste mundo Pra você Eu entreguei Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divaná Matildaná Matildaná Agamenó Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ei! Divaná Matildaná Agameló O amor O amor Que vou rever você Meu amor O amor O amor O amor Que vou sentir você Perto de mim O amor Que vou rever você Meu amor Vivaná Martildaná O amor Aganelo Divana Matilda Divana Divana Matilda Divana 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti